Oito motoristas foram autuados durante uma operação de combate ao transporte irregular de passageiros nas rodovias que passam por Montes Claros. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente e também a de Trânsito, diversos veículos foram abordados na LMG 653, MG 308 e BR 135. Sete ônibus e uma van faziam o transporte irregular de passageiros. Os condutores foram autuados por transporte remunerado sem autorização. Os veículos foram retidos até que os passageiros fossem transferidos para ônibus regulares. Cerca de 160 pessoas estavam sendo transportadas clandestinamente. Ninguém foi preso, mas um monte de ônibus apreendido.